Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o caso do Felipe Martins e das revelações que o Alain dos Santos trouxe lá de Brasília. Um print suposto, a gente não tem como ter certeza que o print é verdadeiro, da Juliana Dalpiva, que é uma jornalista muito contra Bolsonaro, muito anti-Bolsonaro e coisa e tal. Uma conversa que ela teria tido com outro jornalista em que esbanja um monte de coisa aqui. Eu vou falar sobre esse print, mas eu vou falar que mesmo sem esse print, mesmo sem essa conversa toda, do Alain dos Santos, porque a gente não tem certeza que isso é verdadeiro, né? Mesmo sem isso, o caso contra o Felipe Martins é um absurdo. Essa notícia foi sugerida por Odorico Paraguaçu, voltou, Fubá me deixa assistir o Ancapsul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Felipe Martins, vocês sabem, né? É um caso absurdo. Ele era um consultor do Bolsonaro e, segundo o Mauro Cid, ele estava naquela reunião que teve os generais e coisa e tal, onde o pessoal inventou que teria um golpe. Eu já expliquei pra vocês, não tem golpe nenhum nessa história. Que lógica é essa, né? Bolsonaro não assinou nenhum decreto de nada, nenhum estado de sítio de nada. Ele cogitar um estado de sítio não é a mesma coisa que cogitar um golpe. Mesmo que esse estado de sítio seja um absurdo, é justamente o fato dele ter considerado e não ter feito a coisa que mostra que não teve golpe nenhum, não teve tentativa de golpe nenhum, né? Enfim, a gente já falou sobre isso várias vezes, não vale a pena entrar muito nisso, não. Mas o caso do Felipe Martins, claramente, ele está sendo o coelhinho da vez, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Mauro Cid. Querem pressionar o cara. Qual que é o problema, né? Eles querem prender Bolsonaro. Eles querem dizer que Bolsonaro é igual Lula. Para fazer isso, eles têm que ter alguma evidência, não tem nada ainda, né? A verdade é essa. Ah, mas eles não precisam de nenhuma evidência para prender Bolsonaro. É verdade, eles poderiam prender sem evidência nenhuma. Já fizeram isso várias outras vezes. O problema é que, lembra, o objetivo final deles é convencer você de que Bolsonaro realmente tentou um golpe, né? Para isso, eles precisam ter muitas evidências. E não tem nada que eles apontem nesse sentido. Então, eles querem uma confissão do Felipe Martins, alguma coisa assim, né? Agora, essa história toda já estava muito estranha. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Mas saiu hoje um print do Alando Santos aqui no Twitter dele. Que eu não sei se é verdadeiro esse print, tá? Mas está dando muito o que falar. Então, eu vou ler para vocês aqui o print, né? Desde o início aqui, ó. Começa nesse daqui, tá? Então, a Juliana Dalpiva, que é uma jornalista muito contrária a Bolsonaro e coisa e tal, ela está falando aqui com um outro jornalista, né? Aparentemente, cortaram aqui a informação de quem seria esse outro jornalista. A gente tem até algumas possibilidades, mas não sabemos também, né? Aliás, de novo, quero lembrar vocês. A gente não sabe se isso aqui é verdadeiro, tá? Então, fala aqui, ó. Querido, esqueça o Felipe Martins, apague esse story sobre ele e, por favor, não publique aquela matéria. É uma causa perdida, sejamos pragmáticos. Salvar o Felipe, aquele que fez o gabinete do ódio, lembra? Significa sacrificar a PF e até mesmo o Moraes. Que matéria é essa que o cara está querendo fazer, né? Que seria algo que indicaria talvez essa matéria aqui, talvez? Não dá para saber. Caio Vinícius, será que é esse o cara? Por quê? Porque essa matéria aqui fala justamente sobre o caso de que tem documentos que mostram que o Felipe não estava nos Estados Unidos. Enfim, talvez seja essa matéria, talvez essa pessoa seja o Caio Vinícius, não sabemos, né? Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez. E tá tudo bem, seguiremos em frente, vamos sobreviver, eu prometo, ok? Aí ele responde aqui, Juju, longe de mim defender esse indivíduo, mas a PF falsificou o histórico de viagens dele um mês após a prisão. Estão tentando indiciar o sujeito desde fevereiro, agora é com eles. Depois será a nossa vez. Tem conversado com o Mazoco? Ele saturou sobre esse caso e ele sabe que isso vai respingar em todos ali. Eu não sei que Mazoco é esse, né? Dá a entender que é um homem, né? Só que eu dei uma procurada aqui, o que tem é uma policial federal chamada Maria Helena Mazoco, que é da Polícia Federal. Tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Mas não deve ser essa pessoa, porque é mulher, né? Aqui é o Mazoco, deve ser algum jornalista. Não consegui identificar nenhum jornalista com o sobrenome Mazoco. Talvez se alguém souber quem é por aí, né? Pois bem, aí ela responde aqui embaixo. A resposta tá aqui, ó. Desde março, todos os nossos colegas já estavam cientes disso. Siga a sabedoria coletiva e deixe esse assunto de lado. A Polícia Federal vai indiciá-lo em breve. É frágil, não tem sustentação. Precisamos dar uma ajudinha. Entende? Conto com você. Tá falando do caso do Felipe Martins, né? Não tem sustentação mesmo, mas vamos tentar indiciar de qualquer forma. Você ainda tem aquela situação pendente, né? Levantar suspeita sobre o Chor não parece inteligente. O Chor é um outro policial federal. É o policial federal que fez aquele caso do grupo de WhatsApp dos empresários, lembra? Que o Alexandre de Moraes agora recentemente encerrou esse caso. Então, esse é um policial, o Fábio Chor, lá da Polícia Federal, também envolvida nessa história toda. De novo, não sei se é ele, tá? Eu tô assumindo aqui, tá aqui, tá só isso aqui. A gente nem sabe se isso daqui é verdade, né? Repense e ressignifique. Que tal ajudar um asilo? Vamos fazer isso? Ajudar um asilo? Ou seja, a mulher tá falando da pessoa fugir, né? Sair do Brasil. Que coisa estranha isso? Não entendi. Oxe, tá brincando? Ameaça? Tudo certinho contigo? Que história é essa, hein? Foi hackeada? O cara respondendo aqui. Não, não é ameaça, amor. É só um conselho. E aqui vai mais um conselho. Conversei com a Marcela ontem. Ela sugeriu que você faça como o Godoy fez e recue com o Van Garten. A próxima grande novidade que você pode descobrir é que ele só será indiciado com as joias se não cumprir o acordo com a PF em relação ao, adivinha, nazistinha. Nazistinha. Será que ele tá falando do Felipe Martins aqui? Seja grato, o seu furo sobre a Micheque só foi possível graças ao Van Garten. Então tem um monte de informações aqui que a gente não sabe se aqui é verdadeiro. Mas se for verdadeiro, significa que o Van Garten deu um furo em relação a alguma coisa pra algum jornalista. E aí, tem aqui dois casos aqui, né? Esse aqui é um artigo da Juliana Dalpiva falando sobre, perto do fim do caso das joias, a PF aprofunda a investigação sobre Michele Bolsonaro. Querem pegar Michele Bolsonaro de qualquer jeito. Por quê? Por medo delas concorrer em 2026, né? Mas tem um outro caso aqui, que é do dia 21 do 6, ou seja, de hoje exatamente, do Paulo Capelli. Será que esse jornalista aqui é o Paulo Capelli, né? Que justamente ele fala aqui, ó, que a Polícia Federal já definiu o destino da Michele no caso das joias, que não encontrou caso nenhum. Não vêem digitais da ex-primeira-dama na venda dos presentes recebidos. Ou seja, não encontraram nada referente a Michele nesse caso, né? Então, dá pra ver que a moça aqui tem muita raiva, chama ela de Michele, que não sei o que lá. E, segundo ela tá dizendo aqui, isso seria o furo que o Paulo Capelli tá dando aqui, seria isso. Então, será que essa pessoa aqui é o Paulo Capelli que tá negociando com ela? Também não sei. Não sei quem é que tá aqui por trás, né? Ou seja, o que tá dizendo aqui é que o Van Garten negociou com o pessoal da PF de não falar muita coisa e recuar em alguma coisa, não sei o que ele recuou aqui, e pra poupar a Michele, né? Agora, repara como é que isso aqui pode ser até uma jogada pra tentar fazer o Felipe Martins confessar alguma coisa, né? Dá a entender que o Van Garten e outras pessoas próximas do Bolsonaro recuaram pra abandonar o Felipe Martins, né? E salvar a própria pele deles, né? Pode dar esse entendimento aqui. Mas, de novo, gente, isso aqui pode ser tudo mentira, tá? Isso aqui é mentira, não sabe. Eu tô relatando aqui o que o Alando Santos falou, né? Aí, ele responde aqui, ó. Eu também quero te dar um conselho. Não me dê mais nenhum conselho, Flor. Pode ser? Vou manter a matéria. E não faço isso pra ajudar o adversário. Mas pra nos proteger do que vem pela frente. Ou seja, o pessoal tá percebendo que essa coisa toda aqui tá frágil pra caramba, e eles ficarem comprando essa posição de ficar defendendo o STF e a Polícia Federal, essa coisa toda, a situação tá ficando complicada pra eles mais adiante. Aí, o pessoal tá falando aqui, ó. Em vão, querido. As pessoas mais poderosas do país estão contra um ex-assessorzinho de nada. O pobrezinho tá preso e indefeso. Existem amigos do próprio Felipe colaborando com a PF. Cara, isso aqui parece muito, sabe o que? Plantado pra fazer o Felipe confessar alguma coisa. Parece muito mesmo. Se não existe crime, basta criar um crime. Quem sempre falou isso? Quem não mudou? Eu não mudei. Quando a consciência bater, leia alguns tweets dele que passa. Vou dormir, querido. Me deseja boa sorte, coisa e tal. E é isso daí, né? Então, isso aqui teria sido a mensagem dela. Ela nega, tá? Tem aqui uma outra mensagem dela dizendo que não, que jamais escreveria aquilo, que é tudo falso e não sei o que lá. E, de novo, eu não sei. Isso aqui, o Alando Santos falou. Isso daqui, ela disse que é mentira. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira nesse caso. A grande questão passaria por identificar quem é que é a outra pessoa que tá do lado de cá com quem que ele tava falando aqui, né? Quem foi a pessoa que colheu esses prints aqui, né? E aí que eu não sei se é o cara do Breno Grilo, se é o Paulo Capelli ou se é uma outra pessoa qualquer que não tem nada a ver com nada, que de repente nem apareceu ainda. Talvez essa coisa toda aí não tenha nem aparecido ainda, né? Mas, enfim, de qualquer forma, olha só, é impressionante você ver que mesmo... Vamos supor, isso aqui é tudo falso. Esquece tudo que eu falei, esses prints é tudo errado, não tem nada. Se você olhar esse caso do Felipe Martins, ele por si só já é um absurdo. O Felipe Martins, ele tá preso preventivamente à acusação contra ele. O motivo dele tá preso preventivamente é porque ele teria tentado fugir do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Uma acusação que não tem nenhuma lógica, ele não estava no voo, não deu saída daqui do Brasil. A única informação que a Polícia Federal tem é um documento aqui, esse documento aqui emitido pela alfândega americana, que dizia que teve uma chegada daquele passaporte no dia 12, é dia 30 de dezembro de 2022, né? Em Orlando, na Flórida, né? Mas isso daqui provavelmente foi um erro, né? Provavelmente o nome dele estava na lista das pessoas que estavam no avião, mas ele não embarcou. Então, por isso que ele não entrou lá, por isso que ele não deu saída daqui, não deu entrada lá. O outro documento da alfândega esclarece a questão aqui, ó. A entrada mais recente nos Estados Unidos, 18 de setembro de 2022. Então, ele esteve nos Estados Unidos em 18 de setembro de 2022 e depois voltou para o Brasil. Então, não teve nada dele que ele ia fugir, né? E a gente já mostrou inúmeras evidências de que, não, inclusive ele estava num voo da TAM de Brasília para o Paraná, para Curitiba, né? Que é onde ele mora e coisa e tal. Ou seja, não tem lógica nenhuma essa história que inventaram contra ele, né? Aí a polícia diz que não porque tem outras evidências de que ele estava lá, o pedido de prisão teria sido porque eles suspeitavam que ele poderia fugir do país, ele não sabia onde é que estava e ele poderia fugir do país e não sei o que lá. Sendo que, não, ele não mostrou nenhuma determinação de fugir do país. Ele fugiu por quê? Não tem nada de errado. Não teve golpe nenhum. Que história é essa de fugir do país, né? Só na cabeça desse pessoal que parte do princípio que teve golpe e aí ficam tentando reconstruir as coisas para chegar nessa conclusão do golpe, que tem esse tipo de coisa, né? E é isso que eu falo para vocês. O Felipe Martins é o cara da vez, né? O engraçado é isso. Qual que é a história? Eu já expliquei que o problema que a gente tem aqui no Brasil não é nem o PT, tá? Não é que o PT tenha força. Quem está dando as cartas, quem está reclamando muito, quem está fazendo toda essa movimentação é o PSDB. É a centro-esquerda. Porque eles que morreram politicamente no Brasil, né? A esquerda continua viva. Mesmo depois, o Lula não vai durar mais muito tempo, mas a esquerda continua viva. Sempre tem gente esquerdista por aí. A inveja é uma força muito forte na humanidade e a inveja é a força motriz por trás do esquerdismo, né? Então sempre vai ter esquerdista por aí. A questão é, até um tempo atrás você tinha o PSDB como era alternativa, era a direita no Brasil era o PSDB. Agora não é mais. O pessoal já percebeu que o PSDB não é direita coisa nenhuma, é esquerda, né? É centro-esquerda. E é isso que esse pessoal quer mudar. Por que que o Alexandre de Moraes, que não é do PT, ele não é de esquerda, ele é do MDB, foi indicado pelo... ele trabalhou com o Geraldo Alckmin lá em São Paulo, foi indicado pelo Michel Temer, é daquela turminha ali da centro-esquerda, né? É o que eu falo pra vocês, é esse pessoal que está operando o Brasil, né? Aí qual que foi a ideia deles, né? Bom, o PT perdeu muita popularidade por conta da Lava Jato, né? Então vamos fazer uma Lava Jato contra Bolsonaro também, vamos falar que os dois lados são iguais. Você já ouviu esse papo, não ouviu esse papo, o pessoal da MBL falando isso? Não, é tudo a mesma coisa. O PT e Bolsonaro é a mesma coisa, igualzinho, não muda nada, não sei o que lá. Vamos fazer uma Lava Jato contra o Bolsonaro também, né? Vamos fazer igualzinho. Só que qual que é o problema deles, né? O problema deles é que a Lava Jato não foi desse jeito, ela não funcionou desse jeito. Havia de fato um crime, havia o devido processo legal, havia uma oportunidade de defesa, né? O que eles estão fazendo aqui é uma caricatura da Lava Jato, que está tão óbvia que é perseguição pura e clara contra o Bolsonaro, que está todo mundo vendo, está todo mundo enxergando através disso como uma perseguição clara contra o Bolsonaro. Tentam fazer esse golpe de qualquer jeito, uma minuta de um possível estado de sítio que nunca foi assinado, que Bolsonaro não quis assinar, porque se ele quisesse assinar ele teria assinado. Ah, mas o ministro da defesa falou que ia prender Bolsonaro se ele assinasse, coisa e tal. Tá, o Bolsonaro é o chefe do ministro da defesa, ele demitiu o cargo e botava outro no lugar, pronto. Qual o problema? O Bolsonaro não assinou porque não quis assinar, porque chegou à conclusão de que realmente não era uma boa ideia. Não teve tentativa de golpe nenhuma, porra. Que história é essa de tentativa de golpe? Houve questionamento com relação à urna eletrônica? Houve questionamento. O Bolsonaro questionou isso mesmo. Isso não é o mesmo que golpe. Isso não é a mesma coisa. Enfim, um absurdo esse processo todo que estão fazendo e eu repito pra você, essa é a lógica que eles estão usando por trás. Eles querem equiparar Bolsonaro com o PT. Querem dizer, ah não, o Lula foi preso porque foi corrupto, não sei o que lá, mas Bolsonaro também tentou dar um golpe, não sei o que lá. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, mas que eles estão querendo ir nesse sentido, estão querendo. É isso que eles estão fazendo aqui, né? Só que qual é o problema que eles têm? Eles não têm evidência de nada. Eles sabem que é muito frágil essa história, né? Não tenho dúvida nenhuma, meu amigo, se eles tivessem certeza, se tivessem evidências claras disso daí, tivessem coisas bem evidentes, já tinham prendido o Bolsonaro há muito tempo. Você acha que não? Você acha que eles estão satisfeitos com o Bolsonaro fazendo campanha aí pra prefeitos da oposição aí no Brasil todo? É lógico que não, né? Então, ou seja, eles não prendem o Bolsonaro porque eles sabem que ainda tá muito frágil a coisa. Eles querem convencer o povo brasileiro como eles acham que a Lava Jato convenceu o povo brasileiro a ser contra o Lula por conta do Mensalão e do Petrolão e coisa e tal. Só que esse é que é o erro deles. O Petrolão existiu. A Lava Jato foi real. Houve corrupção de verdade ali. Todo mundo sentiu no bolso a corrupção do PT na crise de 2014. Todo mundo sentiu a queda na qualidade de vida por conta da crise da Dilma, que foi em última análise causada pela corrupção da Lava Jato, né? Então todo mundo sabe que teve Lava Jato. A gente foi roubado pela Lava Jato. O Lula e a quadrilha dele roubaram a população brasileira. Todo mundo viu isso. Aí Bolsonaro não inventaram porque teve um documento que ele disse que talvez iria assinar, que não sei o que é lá e que discutiram o documento, mas não assinaram nada no final das contas e daí? Não tem nada, não tem crime nenhum nessa história. Não mudou nada na vida de ninguém no final das contas, né? Só que eles querem. Não, eles vão tentar chegar nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles querem chegar nisso aí. Se eles vão conseguir ou não, eu não sei. Aí o que acontece, né? Nas últimas declarações parece que era o Felipe Martins que tinha participado dessa reunião também. Então por isso que pegaram o cara. Ele é o coelhinho da vez, né? A piada do coelhinho que eu não vou contar mais, porque eu já contei 200 vezes essa piada. O pessoal já fica até chateado comigo, né? Então aqui, é o que tá claro aqui. E esse caso, inclusive, já tá ficando evidente lá fora. Aqui, a manchete do Daily Wire, a Suprema Corte de Extrema Esquerda no Brasil, prende um conservador proeminente lá no Brasil devido num erro da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, né? Tá se referindo a este erro aqui, ao fato de que consta essa entrada dele em Orlando no dia 30 de dezembro, mas não aconteceu de verdade, porque você pode ver aqui que na alfândega, que é muito mais restritiva do que a polícia de fronteira, não consta a entrada dele lá nos Estados Unidos, né? E não tem nenhuma evidência que ele estivesse lá nos Estados Unidos, nada. Não conseguiram apontar nada, né? Enfim, tá ficando estranho isso. A defesa do Felipe Martins diz que ele tá sendo coagido a fazer prova contra si mesmo. Eu não duvido nada. É o caso do Coelhinho. Estão batendo no cara até o cara falar alguma coisa. Eles querem que ele fale sobre o Bolsonaro. Eles querem que ele diga que não, que teve um documento, que tinha, que era golpe mesmo, que não sei o que lá. E estão batendo no cara com isso. Vamos tentar aqui, ó. Só um preso político, foi o que ele falou numa entrevista pra CNN, deixando claro que ele sabe o que tá acontecendo. É exatamente isso que tá acontecendo. Eles querem que ele entregue Bolsonaro de alguma forma. Ele não vai entregar porque não tem o que entregar. Não aconteceu nada, né? E ainda tem essa parada aqui de que ele tá sendo ameaçado dentro do presídio lá. Lembra, né? O PT, a esquerda, tem um monte de envolvimento com um monte de gangue criminosa por aí, né? E daí ele já sofreu ameaças por lá, botaram ele no trabalho da biblioteca, um lugar mais isolado e coisa e tal, justamente pra ele não se misturar com os outros presos por conta dessas ameaças contra ele. Só que agora o diretor do presídio, que é afiliado ao PT, tá querendo tirar ele de lá e botar ele junto com os outros detentos de novo, ameaçando a vida do cara. De novo, o que é isso? É ameaça contra o cara, confessa aí, entrega Bolsonaro aí, não importa se é verdade ou se é mentira. Assina um depoimento aí que a gente te libera desse negócio todo. É uma ameaça pura e simples que estão fazendo com o cara. Um absurdo completo isso daqui, que vergonha o ponto que chegou à justiça no Brasil. O mais engraçado disso tudo é aquilo que eu falo pra vocês. Eles estão achando que vão conseguir convencer as pessoas a não gostarem do Bolsonaro mais, né? Esse é a grande batalha deles. Veja, eles não querem prender Bolsonaro por si só. Eles querem prender Bolsonaro pra tentar equivaler Bolsonaro a Lula. pra aquele papozinho do pessoal da isentosfera, de que não, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, não sei o que lá, pra colar esse argumento. O que eles querem é que você, eu, que as pessoas no Brasil deixem de gostar de Bolsonaro. Olhem pro Bolsonaro e falem, não, é realmente Bolsonaro igual o Lula e coisa e tal. É isso que eles querem. Eles estão perdidos. Nunca vão conseguir isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.